Oi pessoal, hoje estamos aqui em mais um Conta Pra Mim e eu quero conhecer juntamente com vocês a nossa querida convidada de hoje, Jéssica Dampa, seja bem-vinda. Prazer estar aqui contigo, viu? Nossa, olha, eu fiquei honrada, muito feliz de estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro tanto. E ela me chamou para o Conta Pra Mim e eu conto, eu conto tudo. Conta tudo. Bom, Jéssica, primeiro eu quero saber qual é a sua origem, de onde você nasceu, onde você mora atualmente, enfim. Então, eu sou cearense da Terra do Sol, mas atualmente está com dois meses que eu estou aqui em São Paulo. Na capital mesmo? Na capital, isso. Está se adaptando com o friozinho de São Paulo? Então, eu tenho uma trajetória logística bem, né? Eu morava no Ceará, passei quatro anos em Curitiba. Ah, então já tá. Fez a transição. Já, agora já estou sobrevivendo no frio. E a sua família é musical? Como que é? Como que começou essa questão da música? Meu, eu vou só te contar, vou só contar pra vocês como foi. Eu entrei na igreja aos 11 anos de idade, em 2002. E de cara eu me apaixonei pela música, assim, de uma forma muito especial. Só que existia uma barreira muito grande entre eu e ela, né? Eu não cantava nada, eu era muito desafinada. Entre você e a música, tinha a barreira? Tipo, era como se fosse a água e o óleo. Sério? Não se misturava. Então, eu queria entrar num grupo musical. Só que... Na sua igreja não tinha? Não, muitos. Tinha vários grupos. Era como se fosse vários grupos de várias faixas etárias. Era uma igreja muito musical. E eu acredito que foi isso que me inspirou. Eu pedi muito a Deus, sabe, pra cantar. Ter o dom de cantar. Aí, o tempo passou, eu era a desafinada da igreja. Porque eu já fui... Já colocaram o óleo, né? Desafinada. Então, eu não tinha oportunidade de cantar na igreja. E a tua paixão tava sendo... E a minha paixão. Então, eu escutava muito Melissa, Melissa Bacelos, Eveline, Rafael Apinho. Tava surgindo na época, assim. E eu ensaiava em casa. E meu pai via tudo isso. De repente, surgiu uma benção na minha vida. Meu pai se tornou diretor de música da igreja. Ai, gente, era tudo que você precisava. Era tudo que eu precisava. E eu falei assim, chegou a minha vez. Agora eu vou cantar na igreja, né? E agora meu pé é o diretor. Só que meu pai foi totalmente ao contrário. Ele chamou... Um dia eu falei assim, E aí, pai? Qual será o dia que eu vou cantar na igreja? Porque meu pé é o diretor. Aí ele falou assim, Minha filha, é o seguinte. Eu não vou lhe colocar na escala. Mas se alguém faltar, você canta. Então, eu comecei a orar. Senhor, que é quem me cantou o falte. O falte. E eu, toda a vida que eu ia pra igreja, Eu chegava sempre cedo. Esperava o cantor do dia. Eu tinha a tabela, que é tipo a escala de música, Decorada mais do que o meu próprio pai. Porque eu ficava preparada pra cantar. Muita gente faltou. Muita gente faltou. Muitas oportunidades você teve. Muitas oportunidades surgiram. E eu lembro muito bem, assim, O começo de tudo. Porque eu comecei a cantar em outras igrejas, Sendo que eu só cantava na minha igreja local. Quando o meu primeiro grupo me chamou pra cantar, Eu disse, nossa, O grupo me chamou pra cantar. Que alegria. Tipo, agora eu vou ser a solista do grupo. E acabou que eu fui me desenvolvendo na igreja, Fui cantando, E as pessoas começaram a perguntar, Quando é que você vai gravar o CD? Aí eu disse assim, Ai meu Deus, Tipo, não tenho dinheiro pra gravar CD. Então, Foi outra fase da minha vida, Que eu comecei a buscar meios, Pra que eu pudesse obter recursos, Pra gravar. E você teve apoiadores, então, Pra gravar o seu primeiro projeto? Como que foi? Não. Eu nunca tive um patrocinador. Só um pai patrocinador. Opa! E tipo, Com muito esforço, E a gente vendia muitos, Muitos produtos, Até mesmo na Novo Tempo, Pra conseguir recursos. Eu acho isso muito, Eu acho importante falar isso, Porque nada vem de mão beijada. Sabe? Tudo vem com esforço. E acreditar que isso vai dar certo. Aí surgiu a oportunidade de eu lançar, De eu gravar o CD, Meu primeiro CD, Que eu lancei em 2016. Foi tão incrível, Que como eu ia pras igrejas vender CDs, Os outros CDs que você vendia? É, os outros. Eu vendia muito, Eu vendi muito do CD, Melissa. É? Pegava muitos produtos da Novo Tempo. É nóis, é nóis. Tipo, eu pegava os CDs, E o pai pega aquele CD da Melissa, Não tem o altar, Que é o que faz, Que é o que mais sai. E Deus, ele foi direcionando. Então, a galera do Ceará, Sabia que eu tava com planos de gravar um CD. Então, eu ia nas igrejas, E ia vender esses CDs. E eles sabiam que essa verba, Ia ajudar na produção do seu disco. Olha que beijão. Aí, no lançamento do meu CD, Foi em torno, assim, De mil e duzentas pessoas. Uau. E essas mil e duzentas pessoas, Compraram o ingresso, Pra assistir o lançamento. Lancei o CD em 2016. Saí do meu emprego, Pra seguir o ministério. Por isso que você mudou pra Curitiba, ou não? Não, aí o que aconteceu? Quando eu comecei a viajar, Eu comecei a ter vários eventos, Eventos, E minha tia, Irmã da minha mãe, Ficou com câncer. Ah, é? E foi naquele momento, Em que Deus falou assim pra mim, Você quer cantar, né? Pra multidão, Você quer viajar. Aí Deus falou assim pra mim, Eu até me emociono, Ele falou assim pra mim, Mas você precisa salvar a sua casa. Então, em 2017, Eu me mudei pra Curitiba, Pra cuidar da tia. Só que, Nesse período, A minha cabeça, Ela não tava mais assim, Com foco de cantar. Até porque, Tipo, Eu tava totalmente no Nordeste. Aí, O pessoal do Nordeste, Me conhecia mais. E os sulistas, Não me conheciam tanto. Então, É como se eu cheguei, É como se eu chegasse, É como se eu fosse a José. E eu tava tão focada, Na tia de Irlani, Né? Na, Em cuidar dela, Que eu não tava focada, Em cantar. É tanto que, Ela sabia desse sonho, É tanto que, Todas as saídas, Que ocorreram, As poucas saídas, Que ocorreram, Naquela época, Ela estava viva, Ela se emocionava muito. Porque ela sabia, Que eu ia cantar, Mas ela sabia, Que eu não tava cantando tanto, Porque eu tava cuidando dela. E ela não era adventista. Então, Essa, Esse foco da minha vida, Olha, Jéssica, Tu tem que salvar tua casa, Foi muito forte na minha vida, Porque, Hoje eu entendo, Por que que eu parei. E sabe de uma coisa, Meu? Eu fico pensando, A gente quer tanto objetivo final, Sabe? A gente quer tanto, Ai, Conquistar tal coisa, Mas a gente perde, Muitas vezes, O processo. A beleza do processo. Como Deus, Ele age, Diante dos processos. Como Ele, Quais são as lições, Que Ele traz pra nós, Diante disso. Então, Assim, Esse processo, Da tia, Da tia Gilane, É, Foi muito forte, Na minha vida. Porque ela, Porque através da vida dela, E ela, Através da minha vida, A gente, Encontrou Deus, De uma maneira diferente. E eu tive, Realmente, Um reencontro com ele. Então, Em 2019, Eu recomecei. Gravei vários vídeos, Piano e voz. Você toca piano também? Não, Tipo, Não, Infelizmente, Eu tenho que aprender a tocar, Eu tô começando a calar, De uma dedinha aqui, Pra estudar violão, Minha filha. Tô estudando violão. Vai cantar, Eu sei. Ah, Já pensou tocar daquele jeito, Que o João Castilho tocou a música. É impossível, Assim, Né, Mas, Eu amo essa música, Nossa, Minhas preferidas. Então, Eu comecei a gravar, Novos vídeos, Pensar musicalmente, E foi nessa época, Que a música, Caco surgiu. Foi. Que é a que eu lancei com Wesley, Né? Dueto, Lindo, Lindo, Fitch, Maravilhoso. Eu, Eu, Eu fiz a música, Você mesma compôs a música. Foi, E veio tão natural, Porque veio a música, Né, A melodia, E a letra juntos. Eu disse assim, Nossa, Aí, No processo de... E foi a primeira vez, Que você tinha composto? Foi. Foi a primeira música, Foi a primeira música. Depois surgiu, Redes, Que eu fiz juntamente com o André, E depois, Plenitude, Que é o tema do Epis, E essa questão da gravadora, Foi muito natural também. E eu te pergunto agora, Como que apareceu, Como que surgiu o Novo Tempo na sua vida? Então, Eu achava que eu nunca ia entrar na gravadora, Eu tinha vontade, Porque a gente que tem o Ministério, A gente quer cuidar dele, Como se fosse nosso filho, Né? E a gente... Nada projeto também, O CD, Tudo, Tipo, Me imagino. Né? Em função, As dores do parto, Tudo aí, Gente, Tudo, Tudo, É bem, E nesse processo, Eu disse, Eu queria que meu filho crescesse, Sabe? Eu queria que meu ministério crescesse, E a gravadora tem uma grande ênfase, Assim, De levar as nossas músicas, Um alcance grande, Um alcance grande, Tanto na rádio, De TV, E eu queria muito, Então, Quando eu comecei a gravar o EP, Eu pensava na gravadora, Só que eu não me preocupava, Naquele momento de produção, Na gravadora, Porque eu queria deixar o... Pensar mais na produção, No processo criativo, Em todo o contexto, Aí o Pedro viu, A minha gravação do clipe, O Pedro Caron, Vi o making of do Vassian, Que fez o clipe, De Cacos, Ele falou, Jéssio, Quando eu estiver pronto o teu projeto, Manda pra gente, Pra gente ver, Pra comissão de música, Pra comissão, Existe todo um critério, Tudo de comissão, Aí, Deu certo, E tipo, Na hora certa, Gente, A Jéssica Dantas, Ela tem músicas lindíssimas, Belíssimas, Já estão nas plataformas digitais, O seu primeiro álbum, Já subiu pras plataformas? Também, Também, Então bora assistir, Ouvir, Já seguir Jéssica Dantas, Nas plataformas, Você já tem canal do YouTube? Também tenho, Então, Sigam também, O canal da Jéssica Dantas, Já estarei me inscrevendo, A partir de agora, Que honra, É, Também, Quero receber essas bênçãos, Essas músicas inspiradas, Né, Vivência, Né, É tão bom, A composição, Não é nada mais do que isso, Né, É colocar pra fora ali, Aquilo, Que você, A sua experiência, Que você está vivendo naquele momento, Poetizar a nossa dor, Exatamente, Poetizar a dor, Porque, Esse mundo, É de sofrimento, É de dificuldades, Mas, Quando estamos em Cristo, Nós podemos todas as coisas, Porque ele nos fortalece, E o fato fica leve, Fica leve, Exatamente, Espero que você prossiga muito adiante, Sempre pro alto, Sempre buscando vencer, né, Os seus limites, Superar cada aprovação, Cada dificuldade, E eu fico feliz de saber, Que lá no início, Lá quando você entrou, Pra igreja de 27º dia, Você encontrou, Em algumas músicas minhas, Algo bom, né, Pra se inspirar, Pra ser, Pra ser parte da sua trajetória, Sua trilha sonora também, E muitas pessoas, Vão se inspirar, Nas suas músicas também, Amém, E a gente vai ter muitas surpresas, Lá no céu, Tenho certeza disso, Vai ser uma benção, Vai ser uma benção, Imagina, Eu, Você, E aí, Quem tá assistindo, No céu, Gente, Cantando, Vai ser maravilhoso, É o que a gente almeja, Vai ser esse momento, De glória mesmo, Que a gente tá sonhando tanto, Então, Espero que as músicas, Que a Jéssica Dantas canta, Elas possam, Levar você mais perto de Deus, E que nós possamos nos preparar, Para o encontro com o nosso Deus, Sim, E ficar bem pertinho, E Deus ajunta os cacos mesmo, Ele nos pedaços, Ele nos reforma, Ele nos transforma, E que Ele faça isso, Em nossas vidas, Todos os dias, Amém, Amém, Obrigada pelo carinho da entrevista, Bem, Espero que, Você continue perseguindo, Esse sonho, Ou seja, Continue corajosa, Enfrentando desafios, Que não são poucos, E que você persista, Uma eternidade, Ao lado do nosso Deus, Para influenciar muita gente, E estarmos todos juntos lá, Amém, E esse foi o Conta Pra Mim de hoje, Espero que você tenha gostado, Da nossa conversa, Desses momentos especiais, Com essa querida, Que eu aprendi também, Agora muitas coisas, Sobre a vida dela também, Nossa, Uma das mais recentes, Cantoras da gravadora, Novo Tempo, E espero que você goste, Siga também a Jéssica, Nas redes sociais, As plataformas digitais, E bora, Ouvir música boa, Que nos aproxima do Senhor, Um grande abraço, Se gostou dessa entrevista, Então, Deixe seu like, Ative as notificações, Para não perder nenhum outro vídeo, E se inscreva, Nos nossos canais, Né gente? É isso? E até, E até o próximo, Conta pra mim, Tchau, tchau, Beijo, Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti